Pessoal, vou fazer mais um unboxing aqui rapidinho. Isso aí é uma serra circular com uma bancada para fazer cortes mais controlados, né? Precisei comprar. Comprei na Amazon, custou 180 dólares. 15 amperes, tem 10 polegadas a mesa. E, bom, vou mostrar rapidinho aí o unboxing dela para vocês verem. Não tem muito sujeito, né? Mas é mais para informar do que eu achei necessário. Ferramenta. Para poder tocar o projeto. Então... Tem bem embalado. Acontece. Ela é dobrável. Então... Vamos sacar aqui. Ela é dobrável e tem uma praticidade maior aqui. Os componentes, a régua. Acho que é parte da mesa. Beleza. E não tem mais nada aqui. Isso aí. Agora eu vou dar uma olhada no... No manual de instruções, tirar esses... Esses plásticos todos que tem aí. E aí eu vou montar e vou tentar mostrar para vocês. Então... O primeiro passo aqui é montar a mesa. O cavalete, né? Ele vem... Separado. Então você tem que simplesmente adicionar os quatro pés. E é bem simples. É só encaixar. Ali tem um parafuso também. E é isso. Aí a partir daí... Vou continuar a montagem aqui de acordo com o manual de instruções. Eu vou mostrando para vocês. O segundo passo é pegar a serra propriamente dita. Que fica nessa carcaça vermelha. Encaixar ela... Nesses... Nessas fendas que tem... Na mesa. São duas. E em seguida... Fazer o travamento... Usando... Esse mecanismo aqui. Tem um desse lado. E tem outro desse lado. Ok? É bem simples. Por enquanto está... Suave para montar ela. Então, dentro de sequência... A montagem... Montei a... A guarda da lâmina, né? Que é esse sistema aqui. Se alimenta por aqui e ela levanta. E também... O mecanismo... Anticoice. Que é... Isso aqui. Simplesmente... Aqui tem um pino com mola. Você... Pressiona, encaixa, ele trava. E esse aqui ele se posiciona na... Numa estrutura que tem aqui perto da... Blade. E essa... E essa alavanca aqui trava ali no lugar. Cara... Agora o próximo passo é montar... Essa régua aqui. A posição... A régua é bem simples. Basta posicionar ela aqui nesse trilho. E aí tem esse... Essa alavanca aqui que você... Põe para baixo e ela trava na posição. Então... Não tem segredo, ó. Aqui você solta, posiciona e daí trava. É bem tranquilo. E tá aí a serra montada. Então já tá pronta aí pra... Trabalhar no projeto do veleiro. Primeira coisa que eu vou fazer nela vai ser o... O nariz da quilha. Beleza? Valeu, obrigado, galera. Um abraço. Se inscreva. Clique no sininho. Vai receber as notificações. Se você gostou do vídeo, dá um like. Valeu, obrigado.